Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca Invasão Z, rapaziada, estamos aqui hoje pra ver o que vai acontecer nessa bela cidade, né? Ai, bê, tá aqui, tá aqui, bó. A gente tem que cobrir essa tarefa, que eu tô com fome pra caralho. Oxi, o cara tem um moto dele pintado, mano. Por que pintado? Eu não sei. Isso tá colorido, mano. Mas por que tá colorido? O meu tá colorido, não sei porquê. Não, acho que não era dessa cor, não. Que doideira, cara. Agora eu não tomo mais de pé, tem um automóvel aqui, é muito bom. Onde vocês vão? Lá na minha casa. Na minha casa, nós vai lá no negócio, lá pra observa. Se você quiser, já ir direto pra observa também. Você que sabe, nós tá indo lá na minha casa, mas cuidado aí, você é poçoso. Sou louco, vou com vocês. Os caras tá uma bicha mesmo. Mas depois vocês vão na minha casa comigo. Onde fica? É pra um, é, é pro lado de cá ou é pra mais longe? Pra casa. Pra cá, perto da praia. Aí tu me quer, vou pegar uma casa na praia. É pertinho, é pertinho, pertinho. Tranquilo, tranquilo, não vai? Esse Portuga parece louco pilotando. Pois eu que sou doido. Cuidado aqui pra você não morrer. Tá falando que eu sou barbeiro? Obrigado. Esconde você com a moto aí pra ninguém querer roubar você, moço. Não tem, você não tem nada pra dar pra nós aí não, cara? Não tem. Com certeza, cara? Alguma coisinha aí de... Agora eu dei tudo já, mano. Você tem a mangueira aqui, pega aqui. Não quero, mangueira, não. Tchau. Obrigado. Agora eu quero. Agora eu não quero. Esperar o cara sair da casa dele. Depois eu vou na minha. Nossa, não fica marcado no GPS. Que merda, hein? Não faz sentido ter um GPS, então... Entra. Valeu por tudo. É nóis. É nóis. Agora eu vou escutar nós embaixo, hein, parei. Vou até. Só tô aí, nem lembro direito onde é a minha casa, gente. Opa. Só tô descendo, uma hora eu acho. Deve ser aqui próximo. Eu acho que aqui próximo, dali pra baixo, ali. Pra cima aqui, ó. É aqui. Calma aí. Tô ouvindo o carro de polícia? Ih, cara, eu preciso fazer manutenção. Que merda, hein? Perdeu a casa, deu mole. Que que precisa fazer manutenção? Perdi não, só fazer manutenção. Você vai ter que pegar os trens e tudo de novo. Ah, larga a mão. Tchau, vambora. Vambora. Que merda, hein? Fazer manutenção é foda. Vou pro observatório agora. Guardar os trens lá mesmo. Que merda, hein, cara? Que merda, hein? Corre, corre. Deu aí no P1. Não empina, não, sou. Deixa ele no piloto, se ele não mata a nós. Por que não empina? Vambora, cara. Que que é aqui do lado aqui, cara? Nada? Oi? Aqui do lado não tem nada? Não, vambora. Merda, hein? Então bora, né? Ih, minha gasolina tá indo pro saco. Opa. Uxi, comecei a subir, nem vi como. Ah, tá, é aqui. Agora, chegando, chegando. Vou guardar meus trens lá. Vem guardar essa morra. Por que guardar ela? Por que você fala guardar ela? Cara, quero ver que cabia agora, mano. Não vai caber todos meus trens aqui, nunca. Tô lascado. Ô, vocês têm cadeado aí, velho, pra enrolar? Sete carne, velho. Vem entender o que é que o maluco tava fazendo com uns 50 lá, tava assim, né? E acabou de falar aí. Eu achei... Eu peguei ali, velho. Peguei ali, eu também não entendi. Aí eu... Pegou. Ai, ai, cara. É muito bom. Livro de pênis, que é um dichot communities. Olha, blá, blá. Não é real. Eu não ligo, não. Oh, Jesus, não tem espaço, cara. Panela... Alguém tem um maçarico aí pra vender? É, cara. Você acha que o cara tá vendendo lá no mercado negro. Tá 200 a moeda de prato? Não sou louco? É. Cadê as latas, velho? Cadê as latas que pegou? Nossa, tô tudo cheio, trenc. Pode se noir, caro. Pegai demonstra uma lata aí, velho. Sai fora, foi ou não, maluco? Né. o cara tá mexendo aí ó maluca aí ó não sei não sei vai mexer aí mas sei quem foi não é mas tirar o chapéu é gente eu vendo eu vende enxofre aqui quem quer tem três enxofre que é o quanto nesses três eu quero vem cá quem me dá mais quem dá mais quem dá mais me dá 10 no cristão vai é quantos que vale vai dar ou não vai dar mas o cara não cadê o outro que a venda por ali ó cara que achei quem que vai dar aí no carro eu quero ainda tem muita moeda de prata e por si que enxofre você dá quantos de prata que vem que vem que você que enxofre você dá conta eu te dou 10 moedas de bronze nesse todo esse seu salito então tá me dá aí moeda de prata assim que enxofre né eu tenho cinco enxofre cara não não é prata não cara é bronze tem prata o cara ele vai querer te dar de bronze também eu tô te oferecendo mais você é você é ruim né cara não sou não cara que isso é que é negócio você vai sair vai sair bem na vida ainda que derrubada de prata ou de um idade prata aí cara quero bronze não quero bronze só quer moeda nessa nesse enxofre aí mas a de bronze eu não quero não cara vem aqui vem aqui só vende por moeda é né seria o acessível no momento mas aí tem outras coisas boas aí eu ofereço o que que tu quer que tu quer me oferecer me fala não eu preciso de tudo me fala aí você tem moeda de prata eu não tenho prata cara você é pobre eu não quero panela não cara você tá achando que eu sou burro é você tá me tirando com o burro cara sou burro não que que tu tem aí eu eu tenho um gás de maçarico tem o mangueira tem antibiótico analgésico tem o chave em micha presta atenção eu tenho cinco enxofre um gás de maçarico cinco enxofre tem o kit médico tem um galão de combustível tem uma tesoura tem salitre tem sei nem que é isso é uma caixinha igual uma caixinha parece caixinha de leite marrom acompanha o enxofre ah eu tinha joguei fora é a mesma coisa precisa do enxofre do salitre para fazer pólvora que merda pegar salitre enxofre não joga fora não ó me dá me dá me dá quantos no no enxofre e no no gás aqui gás de maçarico que eu tenho você tem bala eu quero a bala de arma eu te dou cinco bala nisso aí tá louco você agora tá achando que eu sou louco caramba tu sabe quanto é para fazer uma bala uma bala é bala de groc cuidado que esse cara engana os outros aí mano é ele tá me enganando aqui ele quer passar perto de mim tá achando que eu sou burro não você tá jogando eu sou burro eu sou eu sou negociador vocês passam as duas para mim fala para mim eu tenho que eu tô conversando eu tenho cinco enxofre vale o que tá com ele se que enxofre vale um vale o que ele já sai fora e outro malandro aí ó ele que passa a perna o carro você pode estar lá ou sabe que ele sabe o que que isso vale só que ó só que que vale só que ó só que não é mesmo toma você então é o peidinho de graça ixi faz isso aí de novo ver o que acontece que você vai eita te ameaçando viu que não pede você vai ficar peidando na cara de malandro rapaz troca seus enxofre aí ô vai embora negociar esse enxofre logo não fala direito aí o que que tu quer cara tu quer essa moto aqui eu quero me dá vai mas aí tu também tá tá sendo malandro né ela é sua é só tô te testando é sua eu poderia ser humilde a gente tem que aproveitar oportunidade né não mas se ela for sua eu vejo que que eu tenho aqui para te oferecer né na minha não se fosse eu achei uma coisa tem pé de coelho aí é uma foda que tem para caçar né você tá lascando agora bora cara fala aí que tu precisa precisa de algum livro de bala de arma a mas aí também ó para olha atenção um salitre um enxofre desse com salitre faz 10 pol se eu não me engano é o para fazer uma bala precisa de 10 pólvora e presta atenção um salitre um enxofre tu tá me dando só um enxofre para fazer 10 pólvora 10 pólvora faz quantas mônica não sei então faz duas moças você tá me enrolando é conversa para boi dormir tô falando que não você tá me enrolando não não tava enrolando até agora esse cara apontando arma para os outros já vim três vezes aqui tá apontando arma para os outros eu vou botar arma para você aqui ó aqui ó tô olhando aqui para o seu barbinho rosa tô olhando aqui para você em abre a boca aí abre a boca e abre a boca para falar alguma coisa aí agora deu do outro louco bora do moicano bora logo negociar esse negócio bem rápido bora cara me joga aí umas moedas aí no meu peito aí ah mas tu quer moeda de prata ainda quer me assaltar sem anunciar ele quer moeda de prata em que ele quer me dar de bronze cara mas eu não quero só 10 não em 5 a cofre aí eu quero uma quantidade favorável né de prata na tá louco me dá de bronze aí bronze e duas bandagens para você então tá vai me dá eu te dou 40 e duas bandagens não só 40 mais de bronze não me dá 30 moedas de bronze eu vou passar para você aqui ó você passa para ele aí mesmo aí ó começou a conversa fiada é ele vai me dar o que acalma aí já deixa eu te passar aqui os enxofre para passar para ele e o salitre também cadê as moedas aí tá obrigado meu peixe tomo junto truta louco cachorro do mato tá faltando salitre né tá faltando salitre né que salitre ou de pretinho aqui o salitre não o lugar de maçarico não é isso aí eu não vou passar não tá louco tu não vai nem usar isso aí tu sabe quantos anos precisa 60 anos mas aí eu vendo por 30 moedas de bronze ah meu ovo você tem quantos aí gás de maçarico eu tenho um um eu dou um antibiótico você vai usar muito mais é verdade não vou querer um antibiótico e 10 moedas de bronze ah meu ovo aí eu dou eu tenho um monte de cara aí tu tá estou aqui no cara toma aí cara já pega aí tem 90 mil moedas de bronze aqui e tá pega passa mil aí tá louco 90 mil galões de combustível vocês quer não tem tesoura chave mixa tem lagosta tem uma só uma tesoura uma tesoura tem dois kit ferramenta de ferramenta dois tem uma mangueira o gay tá bom bora tá eu vai da mangueira um antibiótico cara vai ser difícil eu consegue trocar um veículo na bala vem tá louco tem veículo não tem o mérito não tem o mérito de bala para me defender dos inimigos vai ser difícil consegue trocar um veículo na bala tá louco tem veículo não tem o med kit tem kit reparo o seu da panela e tempero e carne você faz comida para mim passo deixa eu te falar eu te dou um antibiótico nesse kit reparo eu não sou louco é fácil em fazer pô só que eu tô com preguiça de fazer eu tenho que pegar eu também tô com preguiça de fazer comida deixa eu fazer comida não na verdade eu não tenho como fazer comida tá vendo tava pressão vou passar vou passar você e você faz comida para mim e aí tu vai querer fazer o negócio nesse que te aparelho eu não é cara tu tem carro pelo menos tem uma moto vocês tem aí rapaziada um kit de ferramenta sobrando tem não kit ferramenta não não kit reparo eu tenho tu tem tu falou que tinha duas kit ferramenta cara que te reparo dois que te reparo falou errado aí falou essas um med kit um med kit dois que te reparo vai falei essa essas moto aqui como que ela tá para usar o que te reparo como que ela tá carcaça como é assim ela fica fumaçando e tá sempre nesse naipe aqui mesmo não fica preta ela pode estar queimada eu nunca vi uma coisa a mesma coisa fumaçando sem pneu eu já vi só o quadriciclo ainda não vi moto já vi carro demorou vou dar uma olhada lá na maioria das coisas tá lá no norte né velho moro para lá oi moro para o norte você mora no norte não te perguntam se mora no norte não não pior que eu nunca fui lá velho sempre rodei só aqui embaixo mas a porta guardar esse trem aqui né para não perder não dá ruim cara tem uns três desnecessários aqui ó vou tirar esse trem daqui vou tirar esse trem daqui esse daqui isso é só importante cara começar a fazer comida caraca serrote não tem merda então serrote aí cara aí ele foi ele fez o seguinte ele guardou o carro achando que ia ficar para ele e o carro guardou e já era eu tenho eu joguei tá vendo aquele vem aqui como que limpa a comida mas você sabe tem que fazer calma aí aqui serrote aqui ó pode ir para pegar umas madeira fazer uma comida aqui né rapaziada e pai lança uma serra que eu sei que tem seis a boa me caguetar é é ligado soltar esse galão que eu nem uso peguei de novo tá que dá de usar na moto para fazer a evolução tamo junto obrigado valeu olha o moicano e o alien aí eita eu achei que você tá apontando isso aí para mim rapaz quer conversar com a gerovella meu troto tem nem dedo tem nem dedo tem nem dedo tem nem dedo mas eu vou lá cartão eu vou eu vou eu vou meditar aqui valeu valeu deixa eu ver se eu acho madeira aqui que madeira tá foda em cara pronto grafitar agora tá boa correria 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 se outro louco sentado em cima da viatura pronto agora é só fazer a comida calma aí carne que que eu tenho porco e qualquer outra e aqui tá falando que só tem de porco não tem culinária aí o correto ao cavalo você tem o michael jackson faz uma comidinha para mim ali michael jackson 125 quilos bora aqui bora aqui 25 vem cá deixa eu te dar os trem aqui vem cá deixa eu te dar aqui ó esse cara tá falando alto pra caramba não ouvi não peraí vamos passar aqui a comida que ele quer me dar aí aí eu ei cara aí o cara tá vivo vem cá passar mais trem peraí espera aí peguei peguei tempero calma aí vou te dar mais é seis carne set carne calma aí eita o alien eu acho que não tava até comendo aqui eu acho que não cadê o cara que vai fazer que vai fazer a comida aqui eu sei que vai fazer a comida para mim é não sei não o ignorante mas cadê o cara velho agora pronto ou está se escondendo de mim é o tapado não foi com a minha cara cê fala eu tô conversando com o cara ajudando o cara aqui pega minhas carne aí que que ele tá prezando tô comendo esses bagulho aqui estragar você tem um antibiótico aí vem aqui para mim sai de pé daí toma antibiótico aí vou te passar aqui que minha infecção tá bem deixa eu passar o outro aqui eu acho o cara faz mais carne lá cara eu vou fazer você larga de ser rumo com os outros cara se eu precisava de alguma coisa que eu tô aqui remédio é para mim você não perguntou isso né olha que eu ganhei carro eu não morre mais no fogo não é não morre mais no fogo não é sim é muito muito gente louca um lugar só em meu deus para que tu me deu carne de presente cara não tá louco vai fazer minha comida aí cozinheiro vai ai 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 ué 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 sai daí ô tapado tá pegando fogo sapequinha é bagulho de culinária é ué larga a mão e aí 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 e aí